Ele tá brigando, tem peixe daqui, eu acho. Tomara que foda. Tá ligado? Tá, tá ligado, Lúcio. Porra! Rapá! Como é que pode, tio? Abotonado, cara. Eu só peguei em três hoje, dois desse tamanho. Olha só. É em borda desse tamanho? Eu já vi os cara comerem esse peixe. Ah, sei lá. Dá pra te tirar a carne dele do lado. É ruim. Aqui é ruim. Eu vi um vídeo do cara limpando um peixe desse aqui. Eles chamam de abotoado. Sei lá como é que é o nome dele, de verdade. Mas parece um cascudo misturado com um bagre mesmo. Uma bota dele de cascudo também. Deixa o cara botar o dedo aqui. Ele deve fechar com uma velocidade. Tá. Olha, olha, olha. Cuidado. Ó, né? Ó. Ainda faz forte, ó. Ih, mas que errou, né? Eita Vamos largar Mas não é o que nós temos